Se você tem um Xiaomi Redmi 146 e está querendo saber como configurar ele pela primeira vez, ou você está querendo configurar ele logo após o hard reset, a formatação de fábrica, ou quer saber, está curioso, quer saber o que vem dentro da caixa desse smartphone, fica nesse vídeo até o final que eu vou estar mostrando para vocês. Então, sem muita conversa, bora para o vídeo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, o vídeo de hoje de como configurar pela primeira vez o seu Xiaomi Redmi 14C. E para você que está curioso, quer saber o que tem dentro da caixa e acompanha nesse smartphone, fica no vídeo até o final que eu vou estar mostrando tudinho para vocês. Então, sem muita conversa, vamos para o vídeo. Então vamos lá pessoal, vamos abrir ele aqui. Deixa eu forçar aqui um pouquinho, porque essa caixinha é um pouco dura. Continua, aqui abrimos, aqui temos o smartphone, certo? Aqui temos aquela caixinha que vem uma capinha, como vocês podem ver, ele vem uma capinha transparente, a chavinha do chip também, tá bom? Temos o cabo USB-C, beleza? E aqui dentro também temos o carregador de 33 watts, beleza? Esse que é padrão, se não me engano, esse que é padrão internacional, tá bom? Ele já carrega rápida de 33 watts, que é bem bacana. Agora vamos configurar esse smartphone pela primeira vez? Deixa eu tirar aquele do saquinho, a gente vai ligar ele. Para ligar o smartphone, galera, você vai pressionar esse botão aqui, ó, por 5 segundinhos, tá? Ou até menos. Você fica com ele pressionado, segura ele, ele vai e inicia, tá bom? Lembrando que a maioria dos smartphones, eles já vêm com a porcentagem de bateria de 30%, tá bom? Não há necessidade de vocês carregarem ele. Logo após a gente segurar o botão Power, né? O botão aqui fica na lateral do smartphone, ele vem para essa tela aqui, tá bom? Agora o que você vai fazer? Você vai pegar o seu dedo aí e clicar nessa seta aqui, tá bom? Clicou na seta, ele vai na opção Escolher o Idioma. Aqui como esse smartphone já está aqui na região Brasil, ele já aparece de Mediap Português Brasil, mas pode ser que ele esteja em outro idioma, tá bom? Mas para cacete ver em outro idioma aqui, basta você rolar essa barra de rolagem até lá embaixo, que aparece aí para vocês o Português Brasil, beleza? Aqui a gente tem a possibilidade de aumentar o tamanho do texto, tá bom? Clicando aqui você consegue aumentar o tamanho do texto, tá bom? Eu gosto do padrão, quando já estou acostumado a mexer. Pronto, achou o Português Brasil, você vai aqui na setinha, certo? Vindo para essa tela, você pode deixar na região Brasil. Se por acaso não estiver na região Brasil, não passa, você clica nessa lupinha aqui, ó, e ele te dá a opção de digitar, tá bom? Você vai digitar Brasil e vai e escolhe a opção, tá bom? Eu sempre recomendo deixar na região Brasil, porque você tem atualizações que realmente são para o padrão brasileiro, tá bom? Se você deixar em Rocom, pode ser que você receba outro tipo de atualização, tá bom? Então sempre deixe aí na região Brasil, beleza? Clicando aí na região Brasil, agora é só apertar o vistozinho aqui embaixo, tá vendo? Isso não, né? A setinha. Clicou na setinha, ele vai dar uma carregada. Logo, ele pede para você aceitar o termo e condições do smartphone. Você vem e aceita aqui, ó. Você aperta nessa bolinha que vai dar um visto. Logo, você aperta o botãozinho novamente, tá? A setinha. Nessa tela aqui, ele vai pedir para você inserir o chip. Eu não recomendo, vou colocar o chip agora, tá bom? Por quê? Porque se você colocar o chip agora, o aparelho pode demorar mais para o normal para iniciar, tá bom? Porque às vezes, você colocando o chip aí, ele vai ficar buscando rede, buscando, buscando. E muitas das vezes ele não encontra. Então, eu recomendo você colocar o chip logo após o aparelho ficar, está configurado, tá bom? Mas se por acaso você quiser botar o chip, é muito fácil. Você vai pegar essa chavinha aqui, ó, tá bom? E vir aqui na lateral e achar esse slotzinho aqui, ó, com esse buraquinho, tá vendo? Tá vendo aí? Aí você vai pegar essa chavinha e encaixar nesse buraquinho. Aí ele vai estravar. Pode empurrar, tá, galera? Porque às vezes ele é um pouco durinho, mas pode empurrar aquele estravo. Aí aqui, você vai ter a opção de colocar dois chips da operadora e um cartão de memória, tá bom? Que é bem bacana. E tem muitos smartphones que você não tem essa opção. Você pode botar apenas um chip da operadora e um cartão de memória. Ou apenas dois chips da operadora, beleza? Nesse caso, você pode botar os dois chips da operadora ao mesmo tempo e também o cartão de memória, beleza? Colocando o cartão de memória e o chip, basta colocar no slot novamente que ele já reconhece de imediato, beleza? Como eu não vou colocar o chip e o cartão de memória agora, basta eu clicar nessa setinha. Então, eu vou vir aqui e clico nessa setinha novamente. Logo em seguida, ele vai pedir para você conectar uma rede Wi-Fi, tá bom? Eu não vou querer colocar uma rede Wi-Fi justamente para o vídeo não ficar muito bom. Então, eu vou ir na opção pular. Mas se você quiser colocar, você pode colocar também, tá bom? Ele vai carregar o serviço do Google. Aqui, você pode deixar todos ativados, tá bom? Não precisa desativar. Logo em seguida, você vem e aceita. Ele vai pedir para você colocar a senha dos smartphones. Eu também não vou colocar para o vídeo de não ficar muito longo, mas se você quiser colocar, é muito simples. Basta vir aqui em tela de bloqueio. Você vem e escolhe a senha padrão, que é aquela senha de desenho. A senha PIN, que é aquela numérica. E também a senha de quatro números, beleza? Como eu não vou colocar agora, eu vou clicar em pular, tá bom? Lembrando também que lá naquela opção, você consegue botar a impressão digital e também a facial, tá bom? Logo em seguida, ele vem para essa tela, que é configurações básicas, localização, enfiar dados de uso e diagnóstico. Você pode deixar ativado também, tá bom? Logo em seguida, você pode vir e clicar na setinha novamente. Logo depois, ele vem para essa tela, que é a configuração da fonte. Eu vou deixar em padrão, que é o que eu já estou acostumado a mexer, tá bom? Eu vim aqui agora na setinha novamente e clico. Aqui, ele vem, nessa tela, ele pede para você configurar a sua tela de bloqueio. Eu vou vir e aceito, e aceito os cruques, tá bom? Aí, nessa opção aqui, você tem a opção de deixar, de como você vai deixar os ícones, né? Os app's. No caso, você pode deixar no modo clássico, quando você arrastar para o lado, vai te dar a opção dos app's. Ou você pode deixar naquele modo gaveta, quando você arrasta para cima, ele te dá a opção dos app's, beleza? Eu gosto de deixar no clássico, eu também já estou acostumado. Eu escolhi a sua opção, você vem agora e clica na setinha. Agora, o smartphone, ele vai carregar, pode ser que ele demore um pouco, tá? É super normal, tá bom? Se ele demorar um pouco a mais, não tente desligar ele, tá? Não force o desligamento, deixa ele agir naturalmente, que já já ele inicia. Se, por acaso, ele estiver demorando um pouco, pode ser que ele está buscando rede no chip. Lembra que eu te falei lá no começo do vídeo, que ele pode demorar um pouquinho, é justamente isso. Se ele ficar demorando, pode ser que ele tente buscar o chip ou está fazendo a leitura do cartão de memória, só que ele não está conseguindo. Então, o que eu recomendo? Você remover o cartão de memória, tá bom? Então, aí o chip e colocar o slot de novo e deixar ele, você vai e tenta novamente iniciar ele, tá bom? Pronto, após ele ter carregado, ele vai te dar essa opção, ele vai aparecer essa setinha, você vai e clica nela. Ele vai dar mais uma carregada até o aparelho iniciar. Prontinho, já estou com o aparelho iniciado. Agora você pode configurar na maneira que você deseja, né? Você pode botar sua conta Google. Para botar sua conta Google é muito simples, você vem aqui na opção Play Store, vai e digita, tá? Lembrando que tem que estar conectado à internet, tá bom? Para conectar à internet, você é muito fácil, você pode arrastar aqui embaixo, ó. Você vem aqui nesse íconezinho da internet, segura ele, escolhe a sua rede e digita a senha, beleza? Então é isso, galera, esse é o vídeo de como configurar pela primeira vez o seu Xiaomi Redmi 14C. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe aí nos comentários, não esquece de deixar aquele like. E para você que é novo aqui no canal, se inscreve aí para receber mais vídeos como esse. E até a próxima, valeu!